Uma revolução para morar, investir e trabalhar. É o que promete a Euro Incorporações com o mais novo mix de use da cidade, o Euro Towers Live Office. O Popular visitou o decorado, que já mostra ser mais um sucesso da Euro Incorporações. Afinal, o Euro Towers Live Office propõe um perfeito equilíbrio entre a vida business e pessoal. O Complexo Multiuso conta com plantas business que variam entre 25 e 770 metros quadrados e home de 48 e 67 metros quadrados, nas torres corporativa e mista, que já está completamente vendida. E dá pra notar que o mix de use tem amplos espaços de convivência e diferenciais únicos, que agregam valor aos mais diferentes negócios em uma das regiões de Goiânia que mais cresce. Bem próximo aos condomínios horizontais e ao lado das rodovias BR-153 e GO-020. E claro que o lançamento Euro Towers Live Office acontece justamente para reforçar o crescimento de alto padrão na região. Entre os destaques do Complexo estão a lavanderia Biomo, residencial com dois pavimentos de lazer, academia BiFlex, car wash, facilidade para embarque e desembarque dos usuários do edifício, que poderão ainda contar com um monoterre para facilitar os negócios. Um estúdio mixed com salas para podcasts. Demais, não é? E com certeza, com o Euro Towers Live Office não será diferente. É mais um sucesso da Euro Incorporações, que tem uma história marcada pela entrega de grandes empreendimentos. O Euro Towers Live Office é um lançamento da Euro Incorporações, que também é responsável pelo Euro Park, o complexo de condomínios que revolucionou a região e também foi um verdadeiro sucesso de vendas.